É a DJ Maluca e banda forrodense ao som dessa guitarra maravilhosa Silvana Moçada Não para, não para 1, 2, 3, 4 Essa gatinha pra cantar pra gente Essa noite eu quero dançar Não quero nem saber o que vai rolar Essa noite não tem perdão Eu só quero um DJ no meu coração Essa noite eu quero dançar Não quero nem saber o que vai rolar Essa noite não tem perdão Eu só quero um DJ Um DJ no meu coração Foi pensando em você Que a gente balança Eu vim fazer rap pra mim pra sua dança Com muito swing, alegria geral Vou começar a levantar seu astral O rap a gente canta sem pensar O forró a gente faz só pra te agitar Fazendo aqui uma grande união Branco, negro, amarelo Somos todos irmãos Estamos aqui pra te fazer sorrir Não importa sua dança Venha sacudir Viajando com a música Todo mundo encantado Vou lembrando que aqui você só é acordado Rap, funk ou então hip hop Sou um charme e até mesmo rock Tentando inglês ou em português Tenho certeza nessa festa que ninguém é burguês Essa noite eu quero dançar Não quero nem saber o que vai rolar Essa noite não tem perdão Eu só quero um DJ no meu coração Essa noite eu quero dançar Não quero nem saber o que vai rolar Essa noite não tem perdão Eu só quero um DJ Um DJ no meu coração Foi pensando em você Que a gente balança Que eu vim fazer rap Pra mim cantar sua dança Com muito swing Alegria geral Vou começar A levantar seu astral O rap a gente canta sem pensar O forró a gente faz só pra te agitar Fazendo aqui uma grande união Vamos ver com o amarelo Somos todos irmãos Estamos aqui pra te fazer sorrir Não importa sua dança Vem essa tudo Viajando com a música Todo mundo encantado Vou lembrando que aqui você só é acordado Rap, funk ou então hip hop Sou um charme e até mesmo rock Tentando inglês ou em português Tenho certeza nessa festa que ninguém é burguês Essa noite eu quero dançar Não quero nem saber o que vai rolar Essa noite não tem perdão Eu só quero um DJ no meu coração Essa noite eu quero dançar Não quero nem saber o que vai rolar Essa noite não tem perdão Eu só quero um DJ Um DJ no meu coração No meu coração No meu coração No meu coração No meu coração